Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. O textual está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13, e está escrito assim, Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. E como sempre a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã. Segundo, explicitar a doutrina da esperança cristã. E terceiro, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Bom, estamos felizes hoje, estamos recebendo aqui a irmã Sandra, que é professora do nosso departamento infantil, de uma das classes de mulheres aqui, também o professor Joás, bem-vinda irmã Sandra, professor Joás. Marcelo, nós estamos diante das duas últimas lições, a lição 12 e depois a lição 13. Essa agora é a bendita esperança, a marca do cristão. Que alegria passar um trimestre como esse e falar desse tema, bom demais, né? Maravilha, e a nossa esperança é o Senhor Jesus, né? Muito bom. Professor Joás, depois de uma longa caminhada, chegamos aí a essa lição, as duas últimas lições que vai coroar o nosso trimestre. Agora a bendita esperança e depois a conclusão aí que é a cidade celestial. Que lição, hein? É, muito bom. Chegar ao final aí, renovando essa esperança bendita que nós temos, né? E falar desse assunto é sempre bom, porque mantém viva essa memória, né? Essa compreensão que a gente, todo cristão, precisa ter, né? Que é algo que nasceu junto com esse novo homem, né? Essa esperança, Pedro diz isso lá na sua primeira carta, e essa esperança nos acompanha até o dia da nossa redenção final, né? Quando a gente será semelhante a Cristo, né? Como a Escritura nos garante. Então, nossa esperança é muito viva e é muito ampla e abrangente, né? Então, um cristão tem a esperança maior que se pode ter, né? Porque, como a Sandra disse, a nossa esperança é o próprio Cristo, né? Bom, a palavra-chave da nossa lição de hoje, Maçanda, é a esperança. E todos nós devemos ter essa esperança bem enraizada no nosso coração. E a gente sabe que essa esperança é produzida pela palavra de Deus, né? Todo cristão precisa ter isso bem definido no coração, né? Sim, e é através da palavra que nós ficamos firmes, né? Entendendo que tudo que ele prometeu já tem se cumprido, muita coisa já tem se cumprido. E a esperança do que está por vir. Nós não andamos por vista, né? Andamos por fé. Então, nós esperamos o cumprimento, o arrebatamento da igreja, de nós estarmos com ele um dia. Glória a Deus! Isso é imensurável na nossa vida. Eu sempre falo da irmã Sandra que ela sempre trabalhou com jovens, adolescentes, e eu estou falando isso já há algum tempo. E essa mensagem enraizada na nossa coração há algum tempo, dá uma esperança, não dá, irmã Sandra, e passar isso para outras pessoas, isso é muito gostoso. É muito bom você entender que, à medida que você fala dessa esperança, as pessoas vão captando e vão entendendo essa esperança, e vão vivendo a mesma esperança junto com você. Muito bom. Né? Trabalhando o dia a dia, independente das circunstâncias, né? Aqui na lição vai falar, independente das circunstâncias, mas sempre focados no alvo. Muito bom. A esperança que é Jesus, e nós vamos estar com ele, né? E estamos aguardando esse dia. Aqui na lição, a esperança e a confiança no cumprimento de uma grande expectativa que nós temos. De ouvir o som do trombeta, ou se não ouvirmos, quando tombarmos, ouvirmos o som do trombeta e ressuscitarmos primeiro, como está escrito na palavra. A palavra que aviva essa esperança em nós. Glória a Deus. É bom falar desse assunto, professor? É interessante que a nossa esperança é algo tão extraordinário, né? Porque ela é ancorada em Cristo, né? E ela, assim, ela... Se você olhar para trás, você tem esperança. Se você olhar para o agora, você tem esperança. Os gênesis e apocalipse, né? Você tem esperança. Você tem esperança. Viva. Para toda a dimensão que a gente olha, né? A gente acaba reavivando, reacendendo essa esperança. Ela acaba se tornando mais viva, à medida que a gente olha para as coisas que Deus já fez, para as coisas que Deus está fazendo e para as coisas que Ele prometeu fazer, né? Então, a nossa esperança, ela é abrangente. Muitas vezes a gente lê a nossa lição, irmã Sandra, e assim, a nossa lição tem tanta riqueza, como, por exemplo, textura, verdade prática, que são duas fixações aí que fica para a nossa memória e tem muito subsídio, tem muito auxílio teológico, mas hoje eu quero falar da verdade prática. Vou falar de novo. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores da nossa jornada de fé. Os dissabores vêm, o momento ruim vem, mas a nossa esperança, a âncora, está lá firmada na fé em Cristo. Então, pode vir os ventos, pode balançar, pode sacudir, mas já está lá firmada, né? Não vai sair daquele lugar ali, está firmada até o dia dele. Muito bom. Bom, nós já fizemos aí a introdução da nossa lição, já mostramos para que viemos hoje, então já vou entrar direto aqui no nosso comentário, a nossa lição é dividida hoje em três capítulos. O primeiro, para onde aponta a esperança do cristão? O segundo capítulo, a perspectiva escatológica da esperança cristã e terceiro, a esperança cristã como âncora da alma. Vamos lá. Ponto um, está dividido em três subtópicos. Ponto um, a esperança cristã. Dois, a esperança nas cartas de Paulo. E três, Deus, o autor da nossa esperança. Deixa eu ler três parágrafos, a gente entra nesse comentário, irmã Sandra e Joás, e a gente vai trabalhando assim. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Colossenses 1, 27. Nas cartas de Paulo, o assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas, percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça e a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja e a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E, para finalizar, o autor da nossa esperança, Deus, essa esperança não é consequência do novo nascimento, desculpe, essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plena, sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos 15, 13. Mas, Sandra, olha que ponto legal. Primeiro, nós definimos o que é a esperança cristã, depois, nas cartas de Paulo, essa esperança está enraizada nas 13 epístolas que Paulo escreveu e, em toda a Bíblia, como a irmã já falou, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê Deus o autor da nossa salvação, o autor dessa esperança. Que assunto maravilhoso. Eu estou observando aqui, a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo e, ali na cruz do Calvário, ele nos deu uma esperança da glória, na ressurreição dele. Então, Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto é a nossa esperança, de que um dia nós vamos ser e estar com ele, ser como ele e estar com ele, um corpo glorificado como ele, deixando para trás tudo isso. E, no segundo parágrafo, no segundo tópico, é a esperança das cartas de Paulo, né, essa esperança, ela vem ativada aí, olha, na ressurreição dos mortos em Cristo, na esperança do cumprimento da promessa, né, nós esperamos avidamente, né, com expectativas mesmo, do cumprimento dessa tão grande esperança, né, dessa promessa do Senhor Jesus, a esperança da justiça, né, a esperança do evangelho, do arrebatamento da igreja, da vocação, né, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento do Senhor Jesus em glória. Maravilha. Que é uma das alavancas, é uma das coisas que mais nos motiva, né, a permanecer nessa carreira, sem vacilar, até o fim, a esperança de um dia poder estar com ele, a esperança de um dia poder ver o Senhor como ele é e deixar para trás tudo isso aqui, né, e participar juntamente com ele de todos os acontecimentos futuros após a vinda dele, que, né, aí é um outro assunto, claro, mas nós vamos estar lá, vivenciar tudo isso juntamente com ele, ao lado dele. Essa é a nossa esperança. E que esperança, né, Jonas? Que esperança. Por isso que é extraordinário, né, quando a gente diz que a nossa esperança é Cristo, é porque quando ele encarnou e no seu ministério fez tudo o que fez, né, em prol da nossa salvação, né, ele nos salvou, nos regenerou, nos santificou, né, e fez essa esperança nascer, né, para a nossa realidade. E aí, ele ainda nos santifica, ele nos faz essas promessas todas, é ele que cuida da gente, né, ele que prometeu estar conosco até o final, é ele que prometeu nos buscar, né, para estar sempre com ele. Então, tudo, tudo, é nossa esperança toda estar funcionando, né, em prol dele, né, por causa dele. Ele é a nossa esperança. Que podemos ser como ele, né, não é fácil, quando nós olhamos o ministério de Jesus, tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, ele nos dá essa esperança, de nós sermos como ele e termos como ele tem um corpo glorificado. Sabe o que me encanta nesse assunto, irmã Sandra e professor Joás? É exatamente os nossos pais que morreram nessa esperança e morreram convictos que essa esperança é verdadeira, e que de fato é verdadeira, e que é só questão de tempo para isso se cumprir. Isso deixa a gente, assim, de uma forma maravilhada, assim, alguém crer na palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, né, bem-aventurado aquele que crê. Tem gente que não crê e ainda critica, mas nós acreditamos, cremos e sabemos que isso vai acontecer. O arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o juízo final, o milênio, tudo isso vai acontecer e a gente sabe que isso é verdade. É diferente do mundo, que o mundo tem uma esperança em coisas que são perecíveis, que vão parar, vão cessar com o tempo aqui, né, a nossa esperança, ela é vindoura, ela é eterna, que nós temos certeza do cumprimento dessa esperança, né, é muito diferente. Quando a gente olha para Hebreus, professor Hebreus 11, a Galeria dos Heróis da Fé, fala que todos morreram na esperança, né, e que a vinda de Cristo completou essa esperança dos que estavam, os que morreram nela no Antigo Testamento e também aperfeiçoou a fé, a nossa fé em relação a essa promessa que já estava lá desde os tempos primórdios, desde os Gênesis, de novo, como a Irmã Sandra falou. Isso é algo maravilhoso nas escrituras, né? É, é o escritor aos hebreus que usa essa figura da âncora, né, para falar da nossa esperança, e ele fala que a gente, por causa desse alvo que é, no qual está fundamentada a nossa esperança, que é Cristo, por causa dele, ele que não mente, né, é impossível, né, ele que, nas palavras do apóstolo Paulo e de muitos salmistas, lá no Salmo 46, né, no verso 10, isso está claro, ele que governa todas as coisas muito bem, né, ele que cuida de tudo, né, com muito amor, né, com muito cuidado, e ele, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito, né, ele, tudo é para ele e por meio dele, né, tudo acontece por causa dele, né, o escritor aos hebreus nos convida a reter essa esperança, né, é bom a gente estar falando disso, porque, às vezes, as circunstâncias, né, o mundo está uma loucura, né, está esquisito, né, e é bem possível a gente deixar a esperança aí se desvanecendo, né, e ficando, é, perdê-la de vista, né, e o conselho, né, do escritor aos hebreus é essa, reter essa esperança, porque ela é firme, ela é verdadeira, né, e ela é poupável, né, se ele cuida tão bem das coisas que ele criou, né, a joia da sua criação, por quem ele morreu para salvar, né, por que que a gente perderia, deixaria essa esperança de desvanecer, né, a gente tem que reter bem firme a esperança que foi proposta para nós. Mano Sando, nenhum conselho que a irmã deixa aí, né, para quem está assistindo a gente aí, sobre reter essa esperança, esse conselho da Palavra de Deus, uma longa caminhada, né, todos nós três aqui, vem dessa caminhada com Cristo há algum tempo, qual o conselho que a irmã daria para quem está ouvindo a gente aí, para segurar essa esperança e ter certeza que isso vai acontecer? Olha, é, Romanos 15, 13, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, Isso é bom, hein, isso é bom. Fala assim, abundez na esperança pelo poder do Espírito Santo. É encher do Espírito Santo. Como que você faz para encher do Espírito Santo? Como que você faz para ser cheio do Espírito Santo? Tem uma vida cotidiana de oração, uma busca incansável em conhecer mais o Senhor, e só se conhece mais o Senhor através das Escrituras, através da Palavra, ter prazer em estudar essa Palavra, né, reter esses ensinamentos, e essa esperança, ela é ativada pelo Espírito Santo. Ele é, como se diz, ele é a força motriz dentro de nós, né, que nos faz alavancar dia a dia, levantar dia a dia, e ficar firmes nessa esperança de glória em Cristo Jesus. Né, sem a presença do Senhor nada poderíamos fazer, sem Ele nada poderíamos fazer. Então, eu vejo essa esperança ativa em nossos corações, porque nós vamos observar na nossa vida hoje, um dia você está bem, outro dia você não está, mas se você dorme triste e abatido, você acorda feliz e contente, nem você entende, mas é o Espírito Santo nos movendo e nos guiando. Olha, aqui está ruim, mas não tem problema não, isso é passageiro. foca no alvo, foca na esperança, porque é passageiro, eu tenho um futuro de paz para você. E tem mesmo, né? Tem. E tem mesmo, certo? Isso motiva a igreja, de uma forma geral, a permanecer firme, né, confiando em todas as promessas, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Professor, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, Irmã Sangre falou isso muito assertivamente, sobre essa comunhão que a gente precisa ter com a Palavra de Deus. Nada do que está escrito no Antigo Testamento sobre Jesus deixou de ser cumprido. Por que nós não vamos acreditar nessa bendita esperança? Pois é. A gente tem que reter por isso, né? Hebreus 6, 18, é o texto. A gente precisa reter por isso, porque a gente não tem nada que seja capaz de nos convencer de que o que Ele falou, o que faria, Ele não vai fazer. Não tem nada. A gente não tem motivos nenhum para desconfiar de que o que Deus disse que ia fazer na vida de qualquer um de nós, Ele não fará. Se Ele falou, vai acontecer. Então, essa esperança precisa ser retida. E as coisas que Ele falou a respeito da sua igreja, então, diz respeito ao pastor Gilberto, diz respeito à Sandra, diz respeito ao Joás, diz respeito à Dani, que está gravando a gente. As coisas que Ele falou a nosso respeito estão bem claras. A gente abre o texto e a gente ouve Ele falando conosco. Então, é assim que se retém essa esperança. tendo contato direto com a viva e poderosa Palavra de Negros. Ela que nos acende cada vez mais essa esperança e nos ajuda a não deixá-la embora. Bom, a gente já falou muita coisa aqui desse primeiro capítulo aqui sobre a nossa esperança para onde já... É como se a gente tivesse uma bússola na mão e a bússola nos apontasse para aqui. A nossa esperança está aqui. E essa bússola nos aponta para Cristo. A bússola é a Palavra de Deus e a nossa reta final. O negócio é que quando a gente atravessa a linha, nós vamos encontrar com Cristo e vai dar tudo certo. Muito bom. Bom, nós vamos dar uma segurada aí, professor Irmã Sandra. Segura aí. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com a segunda parte dessa lição. Já já nós vamos falar sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã. Esses acontecimentos futuros. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto